O vídeo discute mal entre o diretor Rousseff e o departamento no funcionário Balon e o Ministério da Agricultura no Pescas no Bessai Viral, onde a rede social acontece e a fulanzuí no TINANÉ. Discussão acontece o em ir ao Ministro da Agricultura no Pescas, Joaquim José Guzmão Martins, ato convoca a reunião de Bucatene, são motivos para o processo de tenderização na tarde. O processo de tenderização na tarde afeta o plano de atividade de serviço direção no Toto, o Ministério refere. Diretora de Aprovisionamento do Ministério da Agricultura no Pesca, Subaventura, Freitas e Actuíri, o processo de tenderização na tarde também equipa a júria a cicla e a conhecimento com o aprovisionamento. O ministro da Agricultura no Pesca, Então, na momento ele conversa com ele. Quando ele conversa com ele, o amigo, o amigo. O que ele se 옮ra? 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 O que ele se não é assim? Mas eu sou suficientemente depois da faculdade de forma a uma vida, de forma que ele possa mudar o vídeo para o governo. Depois podemos concluir com ele, e finalmente temos que ir à visita a mídia social. Então, a gente não precisa de investigação. A gente precisa de investigação. A gente precisa de investigação. E depois, a gente precisa de resumir com esse vídeo. Discutirmos uma coisa para o processo e também ser uma clareza. Lá os processos para a tenderização ou para o processo para o MLA. Também nada. Então, o processo deve ser o processo de tenderização para o processo ITB ou NCB. NCB, ICB. O processo que o processo é o mínimo é preciso de 30 dias. Também o processo de operacionamento quando a gente vai clare, quando a gente vai clare quando a gente vai. É apalagi que a gente vai ter que fazer o processo de operacionamento, então o processo é que você pode dar. Depois, o que você vai ter equipar, a gente vai ter que ter sementes, quando o processo é que não vai ter que dar. E a discussão participa com a sua equipa Zuri para tenderização, projeto, equipa de contratação, diretor de finanças, secretário-geral, diretor de aprovisionamento, RACIG. Tenderização para o projeto, o projeto será no Ministério da Agricultura no Pesca, Halaona e Atina de Rua San Loura Sancia, mas que nesse projeto Fini Batar, Fini Hares, Sosa Fini Carau, Manu, Bibi, Andulas, Adubo, no projeto Sosa Imorucba Animal. Antes de irmos a audiodiscussão entre o Ministro da Saúde Interina, Elia António Amaral, no Vice-Ministro da Saúde Bonifácio e Moucoli dos Reis, não irmos a dar um maluco ao poder, não irmos a virar a rede social. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.